Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Depois de dois anos, olha quem tá aqui de novo. Porra, que honra. Meu querido Duzão, cara, como é que você tá? Algo Lim, bom, meu filho. Cara, tudo certo. Fico muito feliz que você tá aqui. Cara, quando eu fui ver que o último vídeo que a gente gravou foi em 23 de dezembro de 2018, muita coisa rolou, velho. Porque naquela época, você tinha acabado de ser escolhido pelo NFL Undiscovered e não sabia nada que ia acontecer ainda. A vida mudou um pouco, não mudou, não? Golim, eu fiquei esses dois anos, cara, te mandando mensagem pra tentar fazer alguma entrevista com você. Você não me deu moral. Agora tá reclamando, né? Quem é que tem verificado em toda a rede social? Eu não tenho, velho. Eu não sou ninguém, pô. Ah, é. Isso é muito importante, Golim. Mano, o que eu queria te perguntar, primeira coisa. Não vamos... A outra vez, a gente ia conversar uns 10 minutos, ficou uma hora. Duzão falou pra mim que ele dorme cedo agora, não vou ficar falando pro cara ficar até meia-noite aqui comigo. O que eu queria te falar, a gente conversou em dezembro, em abril os Dolphins te contrataram. Eu quero saber, porque o pessoal, tem muita gente que acompanhou aquela conversa e não sabe muito do que rolou. Como foi esse primeiro momento? Tipo, os Dolphins chegaram em você? Eu nem imagino, velho. Golim, então, a gente tava lá na MD treinando, né? A gente fez o teste. Demorou umas duas semanas. Eles contaram pra nós quem ia ser os quatro jogadores escolhidos. E na mesma, na mesmo dia, eles contaram qual seria a conferência. Só que eles não deixaram a gente saber quem é pra tal time, né? Foi triste, né, cara? A gente tava treinando, porque assim, a gente ficou os sete jogadores internacionais e todo mundo tinha o mesmo sonho, né, cara? E quando você vê o seu amigo, assim, não entrar com você, foi difícil, cara. Por exemplo, era eu e mais dois DL. Os caras não entrou, eu entrei. E daí, depois de uma semana, eu tinha voltado pra Carvalho do Sul, com o KJ. E daí, recebi a ligação, né? Que eu tinha sido escolhido pelo Miami Dolphins. Cara, não dá pra imaginar, né? Poucas pessoas conseguem... Você consegue ser feliz de várias formas na vida, né? Mas poucas pessoas recebem aquela ligação, né, Golim? Porra! Então, foi muito especial, né? Deus fez naquele momento pra mim, assim, dos... Ó, eu não sei se eu vou conseguir algo maior que isso, mas aquela ligação foi muito especial, né? Tem gente que não entende muito o que é isso. Se não tem curiosidade, não sabe como que um cara entra na NFL, mas você recebeu a ligação de uma franquia. Meu Deus, cara. É, muito importante. E eu lembro que naquela época, o que a gente tava falando muito era, tipo, do sonho da molecada de jogar, né? O sonho que eles têm e como era impossível. E você abriu um caminho, assim, porque até então era impossível. O Cairo tava lá jogando na faculdade há muito tempo, você não. Você veio daqui e isso foi muito da hora. E aí, a minha primeira dúvida, quando eu pensei assim, Puta, ligaram pro Duzão, velho. Como é que é o primeiro dia que você pega a sua malinha e entra no prédio dos caras, assim? Parece pergunta boba, mas pra mim, eu sou fã, tipo, estátua do Dan Marino. Eu fui lá no Hard Rock Stage, um bagulho lindo, a gente se encontrou lá. Como é que é esse primeiro dia, tá ligado? Então, o primeiro dia é mais burocracia, né? Você vai, assina o contrato, tira aquela foto principal que é que eles vão usar no sistema, né? Aquela foto com uma jersey normal. E eles te mandam pra casa, mandam você pro hotel. E no outro dia você volta pra... não tem muita coisa. Aí no outro dia, cara, todo mundo chega pro exame médico. Os rookies são os primeiros a chegar, por exemplo, na parte da manhã. E daí a gente faz muito exame, cara. O médico... Imagine, muito cara vindo do colégio, cara que esconderam lesão, outros caras vindo de lesão. Entendeu? Tipo, o médico quer saber como que tá. E daí a gente faz um monte de exame, cara. Exame de concussion, pra ver se sua cabeça tá boa. Aí eles começam... Aí depois você acaba essa parte mais laboratorial. Aí a gente vai pra um lugar top. Golim, levam a gente pra uma sala de equipamento, assim... Aí você mete seu pé numa máquina, num scanner. Eles fazem a chuteira, né? Do tamanho do seu pé. Aí eles metem sua cabeça. Imagina, aqui no Brasil não tinha nem equipamento. Nossa, cara. E chega lá, tipo, no chugger pad. Você pode escolher a chuteira da marca que você quer. Chugger pad da marca que você quer. Capacete. Aí você escolhe o seu número, né? Aqui é uma coisa muito importante. Eu cheguei lá e o Joe Chimino, que é o chefe lá, ele falou assim, Dudzão, o seu número vai ser 69. Eu falei assim, eu acho que não, hein? Aí ele falou assim, Dudzão, você só... Porque agora a gente dá os números, só quando o cara é draftado, assim, né? Que é uma coisa muito importante. Mas agora a gente distribui os números. E no final do training camp, quando acontece o corte, sobra muito número. Aí você pode trocar. Entendeu? Mas a princípio, a princípio é isso. É, eu... E daí... Eu pensei nisso. Eu falei, eu vou comprar a camisa do cara 69. Puta, aí vamos pensar que eu tô zoando e depois o cara muda. Vai ser pior ainda. Aí eu tava meio assim. Mentira, eu não compro. Eu sou o que é do Mário Middorf. Você é muito barrista. E daí... E daí... Aí tá, aí nesse dia acaba. Aí uns dois dias depois começou o treino, né? A golinha é coisa de doido, né, cara? Porque o primeiro... Quem faz o primeiro report pro time é só os rookies, né? Ou mentira. Nesse dia foram os veteranos, só. Os novatos tinham chegado depois de duas semanas. Porque eu fiz o... Como eu já tava pronto e já era no draft, não tinha nada disso, eu entrei com os veteranos. Eu fui o único cara, o único rookie com, tipo assim, 50 veteranos. Nossa. Entendeu? Ah, os caras... Jogava toalhinha, jogava, fazia o carregal aos treinos. Imagina eu, passou o feio sozinho. Deve que tinha uns 12... Na época uns 12 DL já veteranos, né? Puta! Mas foi bom, cara. A experiência foi boa. Você fica deslumbrado no começo, né, cara? Muito cara passando. Passava o Ryan Fitzpatrick, passava o Damarino. Você tem que ir. A NFL sempre parou. Eu falei assim, Luizão, você chega lá, você passa a ser teammate do cara. Você passa a ser... Você pode chegar, eu quero tirar uma foto, você tem que ser profissional. E aí, eu te contei isso, né? É, você é um emprego, né? Vindo do esporte amador, fã dos caras, mas... Tanto é que a foto com o Damarino eu tirei depois de um mês. Eu falei assim, não, Damarino, agora nós temos que tirar a foto. Não, cara, eu anotei aqui, porque eu ia perguntar isso. O Damarino, velho, tem muita gente nova no Golem Sports que acabou, quem não conhece. O Damarino, o que ele representa pra NFL é gigantesco, mas o que ele representa pra Miami, pros Dolphins, é, puta, maior ainda. Paulo Antunes, amam o cara, não é à toa e tudo mais. E não é à toa. E você, quando postou a foto, eu lembro que eu falei, filho da... o cara tem uma foto com o Damarino. E você falou lá, o cara que me ajuda direto, não sei o quê. Tinha isso, o Damarino vai pra lá direto, é assim mesmo. Ele tem um cargo vitalício, né? Assim, ano passado, ele ficava na sala de reunião com os quarterbacks quase todo dia, entendeu? E esse ano, por causa do Covid, eles separaram o Golem, por exemplo. Só, a gente era tier one. As únicas pessoas que podiam chegar perto de mim, perto dos jogadores, quando a gente estava em treino, era certo tipo de pessoa. Pessoas do escritório, do office, cara que toma decisão, o GM, essas pessoas, eles não tinham contato com o nosso. Entendeu? Então ele ficou meio afastado. De vez em quando ele ia, mas ficava meio longe do treino, porque se habitava dos jogadores, mas... É... Ele ficou meio assim, afastado de nós esse ano. Entendeu? Mas ele é um cara que tem um... um cargo vitalício lá. Entendeu? Tem uma sala dele, ele vem a hora que ele quer, até o final do ano ele fez uma cirurgia no joelho. A gente é boa demais. Pô, o cara que tem uma estátua lá, eu filmei, eu filmei quando eu fui lá, tirei foto, pô, o cara acho que tem um cargo mesmo. Mas você falou uma coisa interessante, 2020, a pandemia, né? Eu duvidei que a temporada fosse rolar, cara, eu até falava, puta, se tem uma liga que vai rolar, é a NFL, porque ela começa mais tarde e tal. A diferença deve ter sido gritante, assim, principalmente no começo, né? É, porque os jogos começaram só em setembro, né? Exato, exato. A gente teve treinamento, então teve a preocupação de como que ia ser o training camp, aí a gente tava lá no training camp, cancelar os preseason games, os jogos de pré-temporada, então, né, vocês tavam pensando, ah, vai ter jogo, mas a gente tava pensando assim, vai ter treino, entendeu? Porque os mini camps não tiveram, foram todos virtuais, né? Os coaches passavam o que a gente tinha que fazer, e a gente, nós mesmos tínhamos que filmar, entendeu? E a gente assistia todo mundo junto, entendeu? Todo mundo tinha que filmar no mesmo padrão, os mesmos drills, né? A gente usava uma, um GPS, então, na hora de condicionamento físico, eles sabiam o que a gente tava fazendo, quanto a gente tinha corrido, entendeu? Eles não deixavam assim, imagina os veteranos lá, falassem, ninguém ia vigiar eles, você acha que eles iam fazer exercício? Não é aí. Os caras que já estão acostumados, O Grão Kowski falou isso em entrevista, ele falou, às vezes eu rodava o mesmo vídeo lá pros caras, ele deu uma zoada. Aí quem vai incomodar o cara? Mas cara, esse ano, pros Dolphins assim, foi da hora, gente nova e tudo mais, queria saber se você conheceu o cara que agora, se bem que eu pensei que seria mais, eu pensei que o tua, ia ser mais o herói do negócio e tal, você chegou a conhecer o cara, falar com ele, ele é gente boa? As vezes vocês me fazem essa pergunta, você fala assim, Duzão, Duzão tá no Pet Squad, será que ele tem contato com os caras? Cara, a gente treina junto, velho. Não, eu não tenho dúvida. durante o training camp, eu tava na segunda linha, segunda, terceira linha, eu só tinha repetição pontua, entendeu? Como guard, eu só tinha, porque primeiro, quem tinha a primeira e a segunda repetição era o Josh Rose, o Fitzpatrick, e aí ele ficava com a gente lá, com os backups, entendeu? Tipo, então, cara, treino todo dia junto, que legal. Conversa aí, né, ele deu a churrasqueira pra nós, e aí a gente boa demais, entendeu? Isso é muito bacana. Cada um, cada pessoa tem a sua própria, sua própria cruz, né, Golim? Ele vai ter que, ele vai ter que achar dele, e a responsabilidade pro time, que todo mundo tá esperando dele, é muito grande. Ele tem essa capacidade, só que, esse negócio de se encontrar com ele, cara, e ele, ele já mostrou que ele consegue. É. Tem, tem gente, tem gente que tá falando aí, os comentaristas americanos, eu tô vendo muito, que os Dolphins tem que ir atrás de outro cara, eu acho que é muito cedo, né, o cara não era, é o que você falou, é, ele, ele era o terceiro ali, era o Josh Rose no Fitzpatrick, o cara ainda tá se encontrando, jogou muito pouco, teve uns jogos maravilhososos, eu torço demais por ele, velho, ele é novo pra caramba. Não tem como você pegar um cara, que tem tanta qualidade boa, e simplesmente por causa que o time ficou muito tempo ruim, aí de repente nós vamos meter o pé na bunda do cara, entendeu? E, e sacrificar todas as nossas primeiras rodadas pra pegar alguém, entendeu? Exatamente, exato. pode ser que com algum outro coach, agora com, eu imagino assim, posso estar errado, mas com o nosso head coach, ele não vai fazer isso pro todo, eu imagino, o GM, ele vai. O Brian Flores, eu ia te perguntar isso, assim, você, puta, na NFL, é uma coisa que o pessoal talvez às vezes não sabe, é muito diferente do futebol, que tem técnicos pra tudo, né, é como se tivesse o técnico pro lateral, pro volante e tudo mais, então você deve ter várias figuras ali, de mentoria, inspiração, então tirando os técnicos, os jogadores, os veteranos, tem algum específico que pra você é um cara que te inspira, te ajudou, alguma coisa assim, um cara que você pensa com mais destaque ali? Quando, quando eu entrei, quando eu entrei no time do ADN, então eu tinha vários caras que me ajudavam, entendeu? E na NFL você aprende, cara, que num dia você acorda, no outro seu amigo não tá mais lá, entendeu? Então tinha um cara chamado Tank Carradine, que ele era deficiente, foi um cara que me ajudou muito no começo, entendeu? Nós era muito amigo, mas também no corte do training camp, eles cortaram ele, tinha um outro que me ajudou no começo, já mais crítico no que era a DL, no 65, mas também foi cortado no training camp, e depois eu passei a ser o L, na verdade todo mundo foi receptivo, quando eu mudei pro L, o golinho, a minha vida mudou, entendeu? Porque o coach ficava pedindo pra me trocar, Duzão eu aprendo a falar português sem mudar, Duzão isso, Duzão aquilo. Puta, que bacana. E um dia, quando eu voltei do Brasil pro training camp, cheguei na sala de DL, eu não vi meu nome no depth chart, aí eu falei bem assim, das duas ou uma, ou eles vão me mandar embora, ou eles vão me mudar pra UL, e daí o meu coach falou assim, Duzão, Kill, aí ele não tinha nome de Kill, Kill, o head coach já falou com você, eu falei assim, coach, o coach Rocha não falou não? Aí ele falou assim, ele tá descendo aqui pra falar com você. Eu falei assim, manda embora ele não ia, porque o head coach não manda ninguém embora. Aí eu já sabia que na noite passada, eles tinham mandado embora o coach principal, da UL, e tinha subido o cara que mais gostava de vir no time. Puta, que era o italiano, David de Guglielmo. E daí, o head coach me chamou lá fora, aí eu disse, Duzão, nós temos um plano pra você. Quer que você pegue sua mochila, você pegue seu playbook, e você agora, através do corredor, você vai pra UL, nós temos um plano pra você, é um jeito de você ajudar o time mais rápido, a gente acredita no seu potencial, você já tem 26, 27 anos, não é um jeito de você jogar muitos anos nessa liga, se você fizer essa transição agora. E Guglielmo, a vida inteira, muita gente ia falar, Duzão, você tem um corpo de guarda. Eu falei assim, que isso, eu tenho a velocidade de DL, gosto de derrubar a quarterback, eu não vou mudar, não vou mudar. Fui resistente com isso, né? Imagina, eu sabia, eu sabia, por exemplo, um cara nos Estados Unidos, ele joga 4 anos em high school, 4, 5 anos no college, uma posição, pra de repente, esse cara entrar na NFL. Aí eu falei assim, eu, jogando de DL, vou mudar pra UL, e vou acabar com a minha carreira. Se mudar mesmo. Porque você não vai dar praça. Entendeu? Aí eu falei assim, Coach Flo, assim, é uma honra o senhor estar falando isso pra mim, né? Imagina quantas pessoas que ele tá escutando, que eu vou ter uma oportunidade de aprender, né? De, o gol em ninguém, lá eles não ensinam ninguém, cara. Nossa. Se o cara não sabe, pô, fala, você é waterball, não sei o que, não sei o que. Menino, se lá o cara não acredita em você, que você tem o potencial, esse porra, eu não quero nem saber, velho. O pessoal, acho que não percebe o quanto é você ter sobrevivido a tantos cortes, porra, isso é raro pra cacete, cara. Entendeu? Lá na NFL, o cara te manda embora, na frente todo mundo te chama, porque eles sabem, né? Às vezes o cara tá numa sala de reunião, às vezes o cara tá no meio do treino, eles te chamam, mandam você pegar seu iPad, você não pode nem voltar no vestiário pra pegar suas coisas, você só achar pro carro, nem nada. Entendeu? Eles põem tudo dentro do saco e mandam pra sua casa. A NFL é assim. Entendeu? NFL, not for long. Entendeu? É, o pessoal se assusta que a média é muito poucos anos, né? Mas eu fico feliz que você não pega a pilha desses negócios de waterboy, porque, porra, que babaquice, mano. O que você tá fazendo lá, velho, pelo amor de Deus, faz dois anos, né, o Practice Squad. O que vai ser esse ano, o que vai ser o ano que vem, a gente vai ver. Mas olha as coisas que você tá contando quando você evoluiu, quando você fala coach flow, é o Brian Flores, velho. É o técnico do time, tá ligado? É o cara que, aqui do Brasil ainda, que a gente é mais distante, porra, eu sou Patriots. Você fica aí com os seus bagulhos. Brian Flores nos Patriots, cara. Pô, eu sou fã do cara demais. E daí, Golin, continuando, aí ele pegou o fluxo do zonco, aí eu falei pra ele, coach flow, você sabe que eu tô arriscando minha carreira, porque se eu não der certo, porque Golin, eu podia ter ficado de DL. Cara, eu tinha capacidade, entendeu? Todo mundo lá via, só que tinha 14 caras na minha frente, Golin. Entendi. 14. Tinha o Gosha, que é o 56, que já era no Stair, tinha sido draftado, tipo, dois anos, os caras eram, o cara, entendeu? Aí tinha draftado Christian Wilkins, aí tinha mais um, dois, três caras, free agent, que tinha sido trazido pro time. Eu ia jogar? Eu não ia jogar. Entendi. Entendeu? Por mais que eles tivessem espantado, tanto que eu corria, tanto que eu desenvolvia, aí na NFL, os caras não tomam risco em muita coisa, Golin. É as costas dele, velho. Lógico. Entendeu? É as costas dele. Aí eu mudei pra O.L. Aí eu falei, Gosha, confia, nós temos um plano, nós vamos manter você aqui, vamos, né, vamos continuar o seu contrato e você vai ficar pra você aprender. Isso aí, Golin, era na primeira, aí depois de cinco semanas começavam os jogos de pré-temporada. Aí eu falei assim, a hora que ele falou isso, eu falei assim, eu já sei que eu não vou jogar esse ano. Por quê? Como que os caras demoram oito anos pra aprender e eu vou aprender em cinco semanas? E os coachs vão me pôr pra jogar? Golin, aí eu mudei pra O.L., cara, os caras foram receptivos, botaram um coach assistente, um coach assistente que se chama Flats. Tá. Na verdade, chama Sean Fleck, que ele era o filho do coach que foi mandado embora e ele continuou no time. Caraca. E botaram ele encarregado de me ensinar tudo, os princípios da O.L., cara, os primeiros first step, pass pro, tudo, cara. Esse cara, ele me pegou assim, eu acho que ele tava com tanta... que tinham mandado o pai dele embora que ele falou assim, vou mostrar o que ele me ensinou pro pai dele e foi 12 anos da coach de O.L. na NFL. Uma dúvida, cara, já que você falou da transição, eu lembro que quando teve essa transição, eu vi muita gente falando que ia dificultar pra você porque... de D.L. pra O.L. Eu, agora você falando, você explica mais ainda a quantidade de D.L. que tem. O.L. você diria que é menos cara pra aquele cargo? Não, eu entrei na O.L. e era 15 pessoas também. Tá. Entendeu? Tanto O.L. como a D.L. tinha 15 caras na minha frente. Só que o clima que eu sentia na D.L., a competição, os caras, tipo, todo dia chegavam lá pra competir comigo, não sei o quê. Quando eu cheguei na O.L., e eles já sabiam que eu não ia jogar. Entendi. Entendeu o Rolim? A pressão era... Então, além deles quererem me ensinar, eles tavam assim, curiosos com a minha história vindo do Brasil sem ter passado com o High School College. Eles sabiam que eu não ia competir pra uma vaga deles. Então, eles foram abertos a me ensinar. Diferente dos D.L., que não sabiam da minha situação e achavam que eu tava competindo com eles. Então, aí eu fiquei lá durante o resto do training camp, aí começou por Season Game, fizeram eu me vestir em todos os jogos. Foi foda, cara. Você entra em campo, aí você não entrar pra jogar com seus amigos. Por mais que eu sabia já muita coisa, eu sabia jogar, porque, cara, sou engenheiro, tipo assim, coisa muito mais difícil eu saber. Então, eu falei assim, coach, eu sei a jogada, eu sei as coisas, os outros não sabem. Se tiver um momento, você vai me dar um monte de coisa, não sei o que, não sei o que. e depois eu fiquei, passou as Season Game, eu não entrei, entrei só no último drive lá do último jogo contra o Saints, só pro Victor Formation, foi uma bosta, tipo, milhante, né? Não, milhante, eu pareço um coach, não faz isso comigo, velho, não me põe, não me põe nesse último drive, vai ficar muito feio. E o Fabio, é tudo lá assistindo, velho. Porra, você jogou um snap na NFL, que se dane. E depois, eles me explicaram, eu falei, Luzão, tudo na NFL, é sobre como está a sua mente. Nós acreditamos muito no que você vai conseguir fazer daqui a uns anos, mas se a gente colocasse você lá, e você fizesse uma jogada errada, você se machucasse, machucasse umas quarterbacks, ou assim, o que a mídia ia falar de você, você podia, podia ser muito ruim, entendeu, Rolinho? E ele falou assim, poderia ser até uma coisa muito ruim para o gêmeo do time, para o coach, para o head coach, entendeu? Você não estava pronto, você ia entrar em campo, você podia fazer uma coisa muito boa, também podia fazer uma coisa muito ruim. Então, ele falou assim, você não estava preparado, Luzão. E daí, eu olhei, eu entendi aquilo, falei assim, cara, eu tenho que entender o meu processo. E passei o resto da temporada, cara, treinando, ganhei três, quatro vezes jogador da semana, entendeu? Meu 100% eu dava em treino, porque eu não estava jogando no final de semana. Muitas horas, todos os coaches ficavam bravos, o head coach me tirava de campo, entendeu? Por causa que eu estava sempre competindo. Eu falava assim, cara, eu não jogo no final de semana, eu só jogo agora, entendeu? E eu sou pago para, porque assim, quando a gente, o povo não entende muito o que é scouting, o scouting, por exemplo, eu jogo um ataque, o scouting, são formados, por exemplo, dois times, toda semana, entendeu? Muitos jogadores, veteranos, starter, veterano, também jogam no scout, porque assim, nós temos que formar uma, por exemplo, tem dez jogadores para o head spread, então, por exemplo, vamos imaginar que sempre tem um punter, sempre tem um kicker, sempre tem um parqueback, então sobra sete caras. Esses caras jogam em ataque e defesa. Só que para a gente jogar contra a defesa principal, a gente precisa de um ataque inteiro, entendeu? A gente precisa de onze pessoas. Entendi. Então joga, joga a cara do press spread, joga a cara do time, por exemplo, a segunda, a segunda, a linha de sucessão do time principal, eles jogam no scouting, porque eles precisam de repetição também, porque se eles esperar para ter repetição só no primeiro time, é muito pouco. Vão jogar pouco, cara. Entendeu? Tanto é que o tu jogava com a gente, porque imagina ele ficar esperando o treino inteiro, o Fitzpatrick, o Josh Gozer joga. Treina. Enfim. Eu acho que o pessoal tem muito essa ideia de que tem o time e aí o practice squad é os dez caras ficarem sozinhos. Não é isso. Os caras são inseridos também, lógico. Não. Nós estamos, cara, a gente treina junto e treina. Eu, por exemplo, eu como scouting, a linha ofensiva scouting, eu treino contra a defesa 1. Eu treino contra o Ray Pond Davis, Christian Wilkins, Godshot. Eu treino a... Shaq. Eu treino contra esses caras que são os melhores. Por isso que eu gosto, porque é quando eu melhoro. Você está treinando quando você melhora isso aí. É. Entendeu? Então, aí o que esse time scout faz? Nós, por exemplo, a gente vai jogar contra o Patriots naquela semana. Nós rodamos todas as jogadas que o Patriots faz. Entendeu? As mesmas jogadas, os mesmos cadens. Entendeu? Nós simulamos durante a semana inteira o que o Patriots vai fazer. Entendeu? Entendi. Então, é isso. É uma coisa muito importante. Entendeu? Então, é muito bem visto. Porque o head coach, ele sempre fala assim, os jogadores que eu mais admiro são os jogadores que estão aqui para servir o time. Entendeu? É muito legal. E os coaches, tudo isso. O coach, eles ainda têm uma filosofia ainda maior de servir o time. Bolinho, cara, eu fiz 200 testes de Covid, sei lá, todo dia, das 5h30 às 6h30 da manhã. 5h30 às 6h30 da manhã, você acha que isso é cedo? Porra, eu acho. Eu tinha que acordar tipo 4h30, 5h00, todo dia. Você sabe que horas que os coaches estão lá? Eles têm que fazer das 4h30 às 5h30 o teste. Nossa. Por exemplo, imagina a hora que esse cara acorda e esses caras deixam o seu treinamento meia-noite, meia-noite e meia. Entendeu? E esses caras servem o time. O pessoal às vezes fala, pô, só tem temporada de 16 semanas porque os caras podem lesionar. É muito mais que isso. Olha o trabalho que esses caras têm. E aí, agora, por exemplo, a gente está em fevereiro indo para março. Porra, você acha que eles já não estão... Depois que acabou a temporada, esses caras tiveram 21 dias de folga e eles já estão trabalhando para a próxima temporada. Entendeu? Nós estamos aqui descansando, treinando, descansando, treinando. para não perder a fórmula. Muita gente fazendo cirurgia para voltar recuperado. E eles, não, 21 dias, eles já estão... Aí já tem que participar do scout dos jogadores do college. Aí já tem que começar a estudar vídeo. Nossa, quando a gente... A preparação de um jogo da NFL, eles... Por exemplo, eles dão tudo mastigado para nós. Já é muita coisa. Entendeu? Por exemplo, a gente vai enfrentar o peito. eles já dão tudo as jogadas, tudo mastigado. Mas o que esses caras assistem, por exemplo, assim, é essa temporada, a temporada passada, a outra temporada, eles têm que assistir todos os jogos, todos os snaps, todas as coisas, as formação, quem entra, quem sai. Até chegar no mastigado, né? E o mastigado é muita coisa. Pois é, imagino. Eu ia perguntar isso, porque você... Eu imagino que tem as film room lá, os caras ficam mostrando tape, aí depois tem que fazer as repetições. Tipo, o jogador, além de ele ter que ser o atleta top de linha, a cabeça tem que ser muito boa, não só para lembrar as coisas, mas para... Puta, é um jogo de xadrez, quase literalmente, assim, é muita coisa para ficar na cabeça na hora do jogo. Golinho é muito complexo, você tem toda a sua pressão física, o seu corpo, aí você tem a sua rotina de exercício, seu treino, suas coisas, aí nós temos o playbook, aí nós temos toda semana a atualização de playbook com as jogadas, imagina. Entendeu? A escada nova, as jogadas que... Aí nós temos que saber as jogadas que foram cortadas, cara, o treino é doido, cara, e você é intenso, entendeu? É eles pegando o conteúdo e mastigando, a gente tentando digerir o que eles mastigaram e daí a gente tem que ir para o campo, rodar aquela jogada, rodar aquela formação que a defesa vai fazer contra a gente, aí nós temos que estudar, por exemplo, toda quarta-feira, nós temos que ter o scout, o scout report do... Por exemplo, te dou no exemplo de Pedro, aquele time... é porque é o melhor time, manda ver, manda ver. Então, a gente tem que saber chegando todo mundo que nós vamos enfrentar, por exemplo, eu como left guard, eu como guard do lado esquerdo, eu tenho que saber toda a linha... toda a linha... toda a linha defensiva, onde os caras... quem são os caras, quem são os backups, entendeu? Quais estão em base formation, quais estão em sub formation, onde esses caras estudaram, muitas vezes a velocidade dos caras a 40 jardas, aí eu tenho que saber quais são os principais movimentos de pés rush do cara, se o cara tem algum detalhe que ele faz quando ele vai fazer algum... se ele vai fazer um drop, eu tenho que saber quem são os safety, que são os down safety que a gente fala, que fazem a maioria das blitz, quem são os jogadores, nós temos que saber todos os tipos de stunts que eles fazem, os cruzamentos, quando eles invertem, né? Pois é, eu ia falar isso, nem é só a linha defensiva, porque o linebacker pode fazer blitz, o safety pode fazer blitz. Tem que saber tudo, tem que saber os linebackers, a segunda linha de linebacker, nós temos que saber quem é o nickel, que quando eles põem, quando eles fazem uma sub formation, eles põem os caras leves, que a gente tem mais receiver no campo. Mais defensive back. O povo pensa que é só... O povo pensa que minha responsabilidade é só levar a Gatorade para o povo, mas tem muito mais coisa. E aí, agora, depois de tanto tempo já, para você, a mudança de DL para a OL foi uma boa, você está, tipo, aqui é o melhor lugar mesmo. Olin, eu aprendi a amar, entendeu? Eu achei que eu não ia ser feliz, entendeu? porque DL tem tudo aquele glamour, cara, você passar de bola de back, entendeu? Eu falei assim, cara, OL não tem isso. OL tem, cara. Então, eu tenho prazer de quando eu consigo bloquear um cara, entendeu? Um cara que é bonzão, da bola, entendeu? E, cara, assim, eu sou o único cara que eles estão treinando para jogar nos special teams, entendeu? Eu vou jogar em todas as fases dos special teams, está entendendo? Então, ó, se nós não conseguimos usar você como starter, nós vamos te usar, nós vamos te usar, nós vamos usar a sua atleticidade em algum lugar, entendeu? Então, isso que eu estou querendo desenvolver. Que legal. Então, essa off-season, pra mim, é importante. Melhorar como OL, eu já perdi bastante peso, desde que eu cheguei no Brasil, eu já perdi 12 quilos, entendeu? Eu era o cara mais pesado no time durante os dois anos, e é isso, eu tenho que voltar lá preparado porque eles não botaram pra correr. Cara, entendeu? eu já, pra mim, era bem óbvio que na NFL, que você falou da competição, os caras não cortarem, é um excelente sinal de que eles querem usar. E você me falando isso, vem pra última pergunta que eu mais queria fazer, 2021, qual é, o que que você espera? É lógico que não dá pra saber de nada, mas o que que você espera? Olinho, quando, no primeiro ano, quando eu terminei a minha, minha, a minha temporada, daí nós temos uma reunião de saída com os coaches, e eu queria acelerar o meu processo, eu falei bem assim, eu nem vou pro Brasil, terminar a temporada, eu vou pra, já começar o meu treinamento de off-season. Terminou o Super Bowl, eu fui pra MJ Academy, fui treinar, 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 Começou o minicamp, eu tava pronto, começou não sei o que, e treinando duro, cara, e eu tinha capacidade de ter sido um dos oito, dos oito OL, tá, porque teve OL que nem joga, do olhinho, entendeu, então se fosse pra deixar lá eu desenvolvendo mais um pouquinho, e meu nome tá lá, e daí, o Red Coach falou pra mim assim, durante, no final do primeiro ano, eu falei assim, Luzão, eu acho que você precisa de dois anos pra você ficar pronto, eu falei assim, ele falou assim, mas tudo vai dependendo de como você vai voltar, na, do off-season, tá, eu falei assim, tá bom o coach, tá bom, tá bom, sair, fazer a minha parte, eu vou fazer, que é treinar e chegar na frente dos caras, eu cheguei e tava na frente dos caras, eu falei, condicionamento físico, habilidade, mas só que, o negócio de não ter tido preseason game, me lascou, entendeu, e não foi só pra mim, foi pra todos os rookies, eu lembro que eu mandei, falando com o Red Coach, falando com os outros coaches, é, Frizzon, a situação é o seguinte, vai ser difícil pra você, vai, entendeu, pra você conseguir fazer o time, vai ser difícil pra, pros outros rookies, também vai, entendeu, porque, se eles não conseguem ver, é, mesma coisa, imagina se eles tivessem conseguido aquecer o tour na pré-temporada, tu tinha entrado jogando, entendeu, agora como a gente não teve como fazer isso, teve que pôr o Fitzpatrick, amadurecendo o full tour, amadurecendo o tour, amadurecendo o tour, até que, entrou no campo, entendeu, a mesma coisa, a mesma coisa comigo, se eu tivesse uma chance, de ter mostrado, ó, o 2zão tá pronto, é melhor não deixar o 2zão, entre os 8, do que nós, né, perder ele, mas não teve jeito, cara, eles tinham a opção, de me pôr no, 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 no espaço internacional, eles fizeram, é, 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 negócio, entendeu, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, então, ano que vem, Bolinho, eu não posso falar o que os coaches me falam, o que o Redcoach me fala, lógico, caramba, eu tenho tudo pra ter uma chance, eles me, eles me estenderam o contrato mais dois anos, e não fazem isso por qualquer pessoa, com certeza, ainda mais, porque assim, eu só tinha mais um contrato de rookie pra cumprir, entendeu, então, a única coisa que eu sei é que eles acreditam em mim, cara, senão eu já tinha mandado embora, entendeu, cara, e aí, eu vou tá, eu vou tá, entendeu, e eu faço de tudo pra não ficar lá, é isso, é isso, você vai fazer de tudo pra tá, só que tem um monte de coisa, velho, eu torço demais, cara, eu torço demais, porque seria muito louco, a gente, a gente, eu já falei isso na primeira vez que a gente conversou, que é um orgulho gigantesco, independente do que aconteça, a gente vê os caras lá e é, é muito maluco, é muito distante pra gente, e no momento que você tá lá, pra mim, você aproximou, e isso, cara, isso não paga, tá ligado, eu acho isso muito da hora, se, além de tudo, você virar starter, excelente, se não, excelente também, eu fico feliz demais, velho, de verdade. O Brasil, o Brasil é acostumado assim, com outros esportes, né, Bruno? Exato. É, o só, o cara só é bom quando ele tá em campo, né, o futebol, o Neymar tá em campo, o Vinícius Júnior tá em campo, o Marcelo tá em campo, é assim, mas vocês entendem que na NFL, velho, é muito jogador, é muita coisa, então você tá em campo, ainda mais como o N, que é uma oposição que não tem tanta rotação do ADL, entendeu, o ADL, a cada duas, você tem jogado, troca todos. É verdade. Entendeu? O N não troca, só se o cara machucar. Total. Entendeu? Então, mesmo que o meu nome não esteja lá como starter, mas a minha meta de chegar no time principal, de jogar do que eles me oferecerem, igual ele já falou assim, do Zão, se nós precisarmos de jogar você na DL, go wide, se nós precisarmos de pôr você no field goal, se nós precisarmos de point return, kick off, nós vamos fazer. E eu falo assim, eu quero estar pronto pra jogar qualquer coisa, é isso aí. Entendeu? Não só como starter de OL. É isso aí. E ainda mais com o Miami, do jeito que tá melhorando pra caramba, você estando junto nisso, é da hora demais, cara, é da hora demais. Eu vejo os caras do Buccaneers lá, aí eu vou ter que falar do Tom Brady, né, do Zão, porque o cara é maravilhoso. Foi pro Buccaneers no primeiro ano, levou os caras pro Super Bowl. Tem gente ali naquele time que nunca teria um negócio desse, é muita competitividade. Os Dolphins estão no movimento de subida, estão bem pra caramba, e vão ficar cada vez melhor, é o que parece aí. Você tá junto nisso, é legal demais, pô. O que o Tom Brady fez é o seguinte, vocês imaginam que na NFL, é igual nos filmes, nos filmes de college, aquela oratória, os discursos do Linho, não tem isso, cara. Entendeu? É muito pouco do que vocês imaginam. É profissional, cara. Você tem que chegar ali todo dia com amor, com vontade, com competitividade. Se um dia você falha, eles dizem, olha, esse cara pode estar doente. Dois dias, três, esse corte, eles não podem te motivar pra você ganhar o dinheiro que a gente ganha, que eles ganham, muito mais que eu. Eles não podem ter que te motivar, ó, você tem que melhorar, ó, tem que vir de você, né? Entendeu? Todos são profissionais, mas imagine, quando aquele cara chegou lá, eu sou muito fã dele, entendeu? Eu era torcedor do Payton, quando eu entrar na NFL. E o que ele fez, cara, o espírito de liderança, o espírito da coisa, todo time tem que ter isso. e os times que não tem, alguém tem que desenvolver. Entendeu? E no nosso caso é isso. Nós temos que desenvolver mais liderança dentro do time, mais coisa, pra nós ter a mesma capacidade de vencer jogos com dificuldade difícil. Entendeu? Enquanto isso, todos os outros times estão tentando a mesma coisa, tá ligado? É muita competição, né? Exatamente. Mas um time, um time believer, um time que acredita, é muito perigoso. Mais do que um time que tá completo com os melhores jogadores igual era pra si. É isso aí. Entendeu? Porque ele fez, o Gray fez crescer uma coisa dentro deles. Entendeu? É, mas eu vejo muito isso. Fala, fala, manda ver. Não, ver. Antonio Brown, vindo de todos aqueles problemas. Brown, vindo de, né, de... Aposentadorismo. Hã? Ele ainda tava aposentado, ficou um ano fora. Imagina a dificuldade. É, teve problema pessoal dele, daí voltou, daí eles criaram toda aquela redenção, mas todos eles queriam o Sul, aqueles caras tudo já velhos de NFL, querendo mostrar que eles tinham... Porque todos eles não tinham ganhado o Super Bowl ainda. Entendeu? Os outros jogadores. E eles fizeram assim, agora nós criamos isso e agora nós vamos ter a chance com esse cara. É isso aí, é isso aí. Eu acho isso muito forte, cara. Deixaram ele, o Tom Brady com a inteligência de jogo que ele já tinha. Deixaram ele ser parte do coaching staff. Porra! Ele, né? Porque ele não tinha muito espaço no peito, né? Pelo que essas conversas todas que rolam, né? Sim, o Bruce Arians deixou ele mais tranquilo. E isso é... Puta, isso é muito verdade o que você falou, cara, porque quando chega num playoff ali é uma questão muito emocional. Os times que já tem um time fechadinho há um tempo, os Packers, porra, puta-te-maço, o Saints, um puta-te-maço, chegou ali, de repente, esse foi um dos principais fatores. Os Buccaneers, eles foram... Cara, eles estavam acreditando, eles estavam numa onda muito legal. Isso é muito poderoso, velho. Exatamente. Porque todos os times são bons, Nolim. Todos os times tem atleta top de cada posição, tem isso, tem aquilo, mas aquela... aquela fagulha, né, cara? O Spark. É. Aquilo que faz o cara ganhar, cara. Faz o cara... Mas quem mais quer acontecer aquilo com o Chiefs? Pois é. Aquela final... Pois é, cara. Todo mundo... É. E aí a gente vai ver os próximos anos. Cara, eu fico feliz demais, seu... Puta, pra mim é de verdade uma honra, eu não exagero em nada, Duzão, de falar com você, porque quando eu vi a notícia lá que o Duzão tinha sido selecionado pro NFL Undiscovered, já tinha sido uma parada inacreditável. Você tava no meio dos caras lá, podia ir pra frente, podia não ir, puta, não interessa, e ver o caminho que você tá percorrendo e que tá longe de acabar é muito da hora, velho, é muito da hora. Então obrigado de verdade por mais essa... esse bate-papo, cara. Tchau, mano, um abraço, cara, obrigado pela... abrir espaço aqui pro Waterboy, The Dolphins. Se todo Waterboy for você é assim, e manda um abraço pro Jacob Johnson, que eu tô ligado que é seu amigo, que o cara é Patriots, velho. É, ele... ele trabalha... ele trabalha muito... ele é muito perfeccionista, ele trabalha duro, meu Deus. assistindo os treinos, assistindo... a gente estuda os caras, né? A gente estuda os jogadores do peito, essas coisas, e ele trabalha igual uma máquina alemã, entendeu? Ele é metódico. Por isso que ele teve espaço lá. Da hora, da hora. Cara, e que venha pra você também, a gente vai acompanhando. E aí, se você estiver muito ocupado pelo jeito que você tá, daqui dois anos a gente conversa de novo, com o anelzinho na mão já. Valeu. Valeu demais, a sensação de verdade. Com Deus, cara. É nóis. Tchau.